A deputada federal Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, acusou o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, de ameaçá-la de morte em duas ocasiões, com transmissão do recado sobre a ameaça por parte de políticos do PSL, partido dos dois, e fez essa acusação na Folha de São Paulo. E como é que você está vendo também esse incêndio, esse incêndio de grandes proporções, mas o Bolsonaro não toma a decisão de demitir o Marcelo Álvaro Antônio, inclusive tem correligionários aí querendo, já pedindo a cabeça do Marcelo. Como é que você viu isso? E segundo a própria deputada federal, essas ameaças não têm sido feitas por telefone, diante dessa possibilidade de gravações e de colocar ao ar publicamente, então estão enviando emissários para falar, melhor separar com essa história de denúncia do ministro e tal. Sim, eu acho que é um pouco uma avaliação do que é o PSL. O PSL era um partidinho bem pequenininho e que no debate sobre quem abrigaria o candidato Jair Bolsonaro acabou sendo a melhor saída para o próprio Bolsonaro. No entanto, ele é uma coisa absolutamente desestruturada. Eu brinco que é um conjunto de... tem muitos militares por um lado, tem muitos youtubers por outro lado e tem muita gente que eventualmente era contra a corrupção, tinha um discurso e caiu muito nisso e acabou indo. E se elegeu o deputado federal, se elegeu o senador, quer dizer, isso aí vai dar em muita confusão. Então, esse processo de autoflagelação do PSL, nós vamos continuar vendo isso aí por muito tempo. E eu acho que o Bolsonaro tem essa sensibilidade política também de perceber que se eu começar a demitir aqui qualquer ministro sobre o qual pese alguma acusação, ele tende a terminar com metade do ministério, ele vai ter que trocar metade do ministério nos próximos meses, né? Porque realmente tem ali muita... enfim, tem situações muito complicadas aí entre aqueles que estão ocupando os cargos nos ministérios agora. Agora, isso aí vai se tornar insustentável. Quer dizer, é mais uma... é mais uma sequência, quer dizer, muito rapidamente, né? Esse governo vai mostrando que é muito frágil politicamente, que tem muita dificuldade de se sustentar e eu acho que esse caso vai ser uma situação dessa forma. A gente já viu aqui, por exemplo, a própria Janaína Pascoal, que foi a deputada federal mais votada, a deputada estadual mais votada aqui da história, com mais de 2 milhões de votos, que é uma personagem importante nesse campo político, né? A questionar frontalmente o próprio presidente com relação a esse caso. Eu acho que tem aí também uma questão que envolve gênero e política, né? A participação das mulheres na política. Eu acho que isso tende a crescer e vamos aguardar.